Homem sentado no chão, desolado, não sabe como será o futuro e nem se haverá futuro. Wagner Luiz tem 55 anos e foi desenganado pelos médicos. Mesmo assim, não perde a esperança. Continua a luta contra o câncer no sistema respiratório, na medula, nas glândulas do pescoço e talvez no pulmão. Mas junto com a mulher, dona Alzeny, ele segue caminhando em busca da cura. Mas a caminhada agora está mais difícil. Numa das idas à unidade de Osasco do Instituto do Câncer, o carro que eles usavam para ir às consultas, exames e etapas do tratamento foi levado por bandidos. A dona Alzeny e o seu Wagner vieram até o Instituto do Câncer do estado de São Paulo. Era mais uma etapa do tratamento, uma etapa difícil. Como não tinha vaga aqui na rua, dá uma olhada. Todas as vagas ficam ocupadas justamente por causa da presença do Instituto. Eles acabaram parando o carro a dois quarteirões daqui, até relativamente distante para eles. Vieram caminhando até esse ponto, passaram pelo SESP. E não imaginavam que quando saíssem, não encontrariam mais o carro, que para eles era também uma ferramenta do tratamento contra o câncer. Eram minhas pernas, meus braços que me levaram embora. Porque eu tenho febre constantemente, preciso sair com urgência da minha casa para o hospital. Este é o carro, um Gran Siena Vermelho Placas PGO 4585, de Petrolina, Pernambuco. Não desespero, não desespero, você não tem chão. Nossa, é muito, 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 muito difícil mesmo. Eles entraram em desespero quando perceberam que o bem conquistado com tanto suor tinha sido levado por bandidos, numa manhã de um dia de semana, num lugar movimentado de uma das maiores cidades da Grande São Paulo. Estava lavando roupa, vi tanto grito, ela chorando, no maior desespero, gritando, chorando. Aí eu saí e perguntei o que era. Ela falou assim, o meu carro que eu deixei ali. Quando eu cheguei, não estava. Ela desesperada, estava até em tempo de desmaiar os dois. Dói no coração ver isso? Ah, sim, com certeza. Eles entram e levam assim tão fácil, né? Não dá para saber. A pessoa está fazendo um tratamento, né? E aí acontece isso? Complicado. Ela falou que veio do Pernambuco, né? Da Amador, né? Da Amador. Esse é o carnê que vocês pagaram. Pegamos o carro. Só que não tem seguro, não consegui. Está aqui o carnê. Sim. O boleto de R$ 885,00. Em quantas vezes, dona Elzine? Foi em 48 vezes. E tanto esforço por um carro, para quem está passando por dificuldade, se justifica. Sem ele, o percurso, da periferia de Osasco até a sede do Instituto do Câncer, na região central da capital, dá quase três horas. Algo impensável para quem sofre os efeitos colaterais da quimioterapia. O carro não é um luxo. Ele faz parte do tratamento já tão sofrido do seu Wagner. Minha filha que me leva para o hospital de noite, de madrugada. E agora nós não sabemos como.